Música 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 Amém. Amém. Beleza, sámen. Amém. Amém, mame. Amém. Come about Wag Tory. Não. Tem aqui. Como se trouxeram, você pode não ir surpresar? Chama, não vai lá. Não vou olhar. Ok! Surpresso, surpresso. É uma coisa com moral. Não. Ela você? Vai a estreorte, não? Vamos ver? É, Didiou. Você está pronto, você está pronto! Ele me ama. Corta? A gente vai fazer isso nele? Claro que mano. Estou confirmando. Você foi convidado a fazer isso? Resolva. Você espera que você estava vivendo. Você espera que você estava vivendo. Está funcionando em casa do meu pai. Aqui você mora com seu pai. Agora você vai gastando seu pai. Você vai ganhar dinheiro. Vamos que você tenha interessado. Você está dotando. Eu não sete mais sentido. Eu não sei. Vocês também o melhor me engano? Não, 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 não. Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não é? Não, não é? Não é? Não é? Não, é? Tchau, apá. Eu vou fazer o pedicure. Eu vou fazer o pedicure. Eu vou fazer o 20 minutos. Ok, então eu vou sair. Ok, ok. Vamos lá. Vamos lá. Oi! Meu nome é Tocumbo Maris. Então, você está aqui? Você é uma pessoa que eu vou fazer nada. Não, pode ser uma pessoa que eu vou fazer nada. Também temos uma pessoa que eu vou fazer nada. Muito bom. Você é uma pessoa que eu vou fazer nada. Você não precisa saber meu nome. Eu preciso saber sua nome aí. Você precisa saber agora. Eu preciso saber sua nome. Vou dizer assim que para você, Sheus. é difícil de conversar com que você já está no lugar estou muito interessado no meu amigo não é necessário não é necessário é um bico não, eu não gosto eu não gosto você pode fazer algo que está em você não é isso não é isso eu não sei mas eu vou fazer algo que está acontecendo mas eu não sei se eu não sei eu não sei não sei eu não sei eu não sei Não tem nada mais. Queria ver que vim lá. Sou voa através de uma mulher, de uma mulher. Tchau! Tchau! Como você vai? Tchau! Não tem nada mais. Não é nada mais. Não tem nada mais. Eu não tenho nada mais... Eu não tenho nada mais! Quem tem que te liberar? Eu te muito gostei. Enfim já fiz rosto. Você não precisa pagar essa questão. Não. Você tinha uma dúvida. Ela foldou ela. Que? Para isso, ela não vai pagar. E ela não vai pagar ela. Vamos ver que vai pagar ela. Eu me essas papas, eu me vou pagar. E aí? Você vai lá? É isso aí que você vai lá? Você vai lá? Sim, eu vou lá. João, eu vou mostrar o que você está fazendo aqui. Você não vai lá? O que é isso que eu estou fazendo aqui? Não é? Não é? Não é? Não é? Por que vocês que elas visitem? Eu falo assim. Eu sonizo nas pessoas. Eles filam como assim. E prima de lá. Eu chocolate. Não é? Eu dos кнопos. Eu falo isso que eu digo. Eu dono cujo choro. Não tipo amigos que religamuiu. O que eles são? Ouib! Mas nos dedos? Nos dedos. Que usamos esses menores que a gente fala desperate como attra? Eu não ad therapy ali porque os dedos estão descansados? E porque você está dizendo que vai respirar prat王etta? Não, não, não. Não, 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 não. Você não tem nenhuma questão. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, 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 não. Amém. . 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 Não. Mãe, 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 Por favor, pelo amor, 101 milis. A procuração é uma e-mail. A reforção é uma e-mail? A pessoa quer dizer que não se se esqueça de comer. Eu sou, dos milis. É uma e-mail, em casa e pregando. Você não tem que se esqueça de comer? É. Você tem que se esqueça de comer? É, sim. É. Amém, é-mail. Como você se esqueça de comer? Amém. Você não vai pelo menos. Vamos dizer que é um homem tão franco. Você não vai fazer isso de lado. Você vai fazer isso de mal, meu pai. Essa é minha mãe, minha mãe me tornou a ser feita-feita. Por que eu estou fazendo isso? Não? Essa é a ela. Eu sou o amor. Essa é a minha mãe. Basta ele mesmo. Aí ele teve que fazer isso. Meu nome é Eu não sei se você entende o que eu estou dizendo. Eu não sei se você entende o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que eu estou dizendo. Eu não sei se você entende o que eu estou dizendo. Eu não sei se você entende o que eu estou dizendo. Eu não sei se você entende. Eu não sei se você entende. João, é um homem espelho para falar que precisa de ajuda. Eu gostei de falar com ele. E ele disse quando era um amigo azul e eu pedi, ele disse, ele disse que aceita outra pessoa diz que ele disse que não tinha ficado, mas ele tinha de cuidar da família, que ele disse que ele tinha sido como um homem, mas alguém감을 nos fazer isso. Se não, ele disse que haviam uma presa. E ele disse que... ele disse que sempre colocá-la um homem. E ele disse que ele disse que... Ela disse que era um homem que os se derrubar. Ele disse que queria não passar por vidas. Desculpe, que era um homem, Ele disse que ele estava falando... Quem tem o controle Holisego hoje fala vou? Quem tem o Yangonné do material? Meu Deus é chute meu Deus é gostei! Você não consegue fazer issoara? Só que você não consegue fazer isso as bestas? Você não consegue colaborar dele? Vamos! Come-me, seu Presidente ! Eu te duro, não posso falar que não? Pessoas tem uma cidade, eu te mando, não posso falar que me sobrar tudo? São os nenorados? Eu sei que os gardener é a gente já nasce. Eu sei que você disse que não é, não sou. Nunca ela vai falar de mim. Você vai falar de mim. Você vai falar de mim. Ela vai falar de mim. Têm você que eu tenho aqui. Amor velho! Quem é esse nome? Quem é esse nome? Quem é esse nome? O que você quer dizer? O que você quer dizer? O que é esse nome? O que é a gente? O que eles não podem Eles não podem falar A gente vai falar Eu não posso falar Eu não posso falar Eu não posso falar Que os outros Então O que eles fizeram Eles precisam Eles fizeram Não, 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 não. A pessoa que você diz, ela 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 Agora, eu vou dar... Eu quero dizer que eles estão interessados. Eu acho que vocês precisam fazer isso. Eu agradeço o que vocês fazem aqui. Eles fizeram a fabricação. A verdade, eu acho que eles fizeram as barra. Eles fizeram as barra, mas eu não tenho a barra. Eles fizeram as barra, então eles fizeram as barra. Eu sei que vocês fizeram as barra de barra. Eu sei que vocês fizeram as barra de barra. Eles fizeram as barra de barra. Ei, 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 slow down. Slow down. I don't like that language. Oh, sorry about that. As much as a new opinion and nothing. Eh, I will not sit here and watch you talk about my woman in here. Oh. That's very wrong. Sorry about that. I'm cold for you. But I'm not sure. But I'll prove it wrong. Very soon, I can assure you. Very, very soon. I invited a little girl. What did you do there? She was not a girl. She was 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 a girl. She's a girl. I was a girl. I'm a girl. She was a girl. She was a girl. You're a girl. You're a girl. I'm a girl. You're a girl. The traffic is a girl. Ah. Eh, eh. Hello. How do you? Eh. 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 Radio or radio? Eh, I'm not a radio. Eh, I'm a radio. Eh, I'm a real, I'm. Love is sweet though. When you are with the right person. Ah. Ah! Eat mais meu amor. Você aplica. Shari Maevins, oh God. God sent-te-me, n'en o lão e roni-o. Ah, amo. Ah! Love is sweet. Yes, oh. Euago-te-me. Ah! Hey! Hey! Euicoi não era de moita de meu pai, sorry. Euicoi não tinha fui ao meu aton. Eu, sou eu. O que eu era o choca? Eu sou o meu filho. Ele foi o meu filho de Deus. Arremi, isso é a vida para você. Arremi, você também não vai viver com a mãe. Não vai viver com a mãe. Você não vai ficar com a mãe. Você não vai ficar com a mãe. Ei, e tal. Então, o nosso amigo ainda é um amor? Ei! O meu papá é a primeira coisa para você? Isso é uma introdução para você. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. O que é isso? Não, não. É isso mesmo? Você não dorme a LIAR. Se você diz hoje, amamos até agora. Quem me merece o tempo, amamos até agora? Quem me merece o tempo? Quem me merece o tempo? Quem me merece o tempo? Sim. Você assiste a me ir? Sim. A gente tem que fazer isso mesmo. Isso, nãothem? São muitos e detalhes mesmo. Não tem que fazer isso mesmo, cara. A gente tem que fazer isso mesmo. Deixa eu ver. Deixa você ver. Deixa eu ver. E se eu não, eu não perdi que eu volto. Música Não, 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 não. É strulente de água e a uma più alta. Não se enra mais não é o que a gente tem a javel. É o que a gente tem a javel é, o que a gente tem a gente tem a gente. Tomem a gente aqui, tomem a gente aqui! Tomem a gente aqui! Tomem a gente aqui. Eu vou fazer isso. Não é isso! Não é isso! O que você vai ficar? Vamos lá! Vamos! Vamos lá! Vamos lá! Você está morrendo? Você vai ficar comérita? Justo! Não há nada! Eu sou a minha mãe, mas eu sou o pai. Eu sou a mãe, mas eu sou a mãe. Ah! Você sabe que você está com a segurança? Não, não. Eu sou a mãe. Ah! Você vê que você está com a roupa? Ah! Não. Não, não. Ah! Você está com a roupa de roupa, só com a roupa. Uma coisa assim que não é que faz-se uma mulher que me faz com a gente. A gente faz muito bom, porque eu fico muito bem de mim. Eu não tenho nem o livro, mas eu não tenho a gente de ver com ele. Como você quer dizer? Bem, eu não vou falar com o livro que eu vou falar. Olá, mãe. Você está aqui? Não, 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 não. Não! Você vai far a tua sua casa e falar sobre ela com isso! Eu sou moleque, mas me fale com a mamãe boitei! Você não vai mostrar como estrae! Você vai colocar essa coisa? Você só vai comer. Você vai comer uma mulher! Se me unir o filho de mamãe, eu te devo falar. Abbi, você está comendo isso, que eu não vou falar sobre ele. Eu te amo! Eu te amo! Eu te amo! eu não vou te dar um dia eu não vou te dar um dia eu não vou te dar um dia de qualquer pessoa eu acredito com tempo eu vou te dar eu vou te dar eu vou te dar vou te dar um 亀 o em um eu vou te dar para três e Mas para você voltar a fazer isso mesmo? A gente vai depois de vir a corte. Você não vai me assar. Você vai me assar? Sim, eu não vou mesmo. Mas depois eu agradeço para você mesmo. Como se eu não gostava de você não, a gente vai me assar. E aí, é bom. Mas ela vai apresentar sua roupa. Se não, não vai ser assim mesmo. Você vai me assar, silêncio, silêncio. Você vai ter constrível que... Nós não somos mais-fim, mas em humanos, não se que a gente 가능ava. O que é isso? É que eu fui até mesmo pessoas. Eu fui até sim e por maisras. Estão até mesmo e aí? Parabéns devem ir os dias de hoje. Vos dias que eu não sei. Vamos, sim. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Como você quer vamos lá te dar. Vamos lá, vamos lá. Muito obrigado. Ok. Desculpe por isso. A gente é estranha. Mas não tem problema. Eu vou falar com ele. Não tem problema. Eu vou falar com ele. Não tem problema. Então... O que você quer dizer? Não. Não. Muitos... Eles falam com muitas ontem. Eles falam com a malhação. E isso é muito estranho. Mas essa gente tem que falam com a malhação e não tem problema. Mas eles falam com a malhação para a malhação. Não. Eles falam com a malhação há uma malhação. Eles falam com ela. E além... Porque ela fala com ela. Ela arruma ela como ela, ela está a malhação. Quando ela tirava ela para a malhação, Ele não é verdade. Ele não é feito. Ele não é feito. Ele não é feito. Ele não é feito. Porque o que é estranho é o mesmo. É não eu, realmente. Eu não acredito. Eu admito. Eu digo que em vida, eu não vou fazer isso. 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 Ele não vai dar. Eu não vou fazer isso. Você é assim. Do que você mora? Você não pode fazer isso ou não? Você não vai fazer isso ou não? Você não vai fazer isso agora. Não, eu não vai fazer isso. Eu não vou fazer isso, mas não vai fazer isso. Então, você vai falar para você. Eu sei. Não, eu não tenho esse programa. Os outros vídeos não tiveram. Eu deixo que é pra bater a informação do que é que vem do que é. Eu deixo que someone não derrubar que vem. Mas ele comecei que vai acontecer ao vivo que vai acontecer às pessoas. Lembre-se de ser sempre líderes. Nós dizemos que é o ex- 몇elor se tornando um campeão a todos os podcasts. O dia e o dia que vem do que vem a nós. Nós temos aqui no Brasil. Nós temos aqui. Nós temos aqui no Brasil, proibição, somos outros jogos. Dobbore! Vamos ver o meu cachorro! Estou agora! Você está aqui? Você está aqui? Você está aqui? Camos, vamos! 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 Não há. Não há. Não há. Por que você está fazendo isso ? Não há. Então vai fazer isso para você mesmo. Eu sou o meu childcare. Você está lá na frente? Não, sim. Não, não é o por um dia com isso. Não tem uma coisa! Você fica em casa. Não tem uma coisa. Aí você sabe o que você vai fazer? Você comece? Lá você está. Você vira aqui? Aqui embaixo? Aqui embaixo? Aqui embaixo... Eu vou pegar 54 de wood. 1, 2, 3, 4. Ray breakdown. 1, 2, 3... Eu vou pegar aqui. Não. Eu vou pegar 36 de wood. 1, 2, 3, 4. Está aqui posicion. Ei, 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 ei! Ei, ei te disse! Boc, boc, bese! Tô diamino oma sang. Yes! Essa! Ele pe... Petit sissi oma repete? Oma repete? Oma repete? Ele me chamou oi oma repete, o de a mais chua ovo. Opa, ele se repete? Não é. Não é de de ni, já. e quando eu repito, eu sempre falo, eu sempre falo. Eu me desculpei. Eu me desculpei. A situação do país é tão patética. Eu estou sendo roubado. Mas eu não sei se... Se não, eu que o primeiro lugar, eu me desculpe. Eu estou com um país. Eu não vou falar. É só eu repetir. Eu não vou repetir, mas eu digo, é o que é o dinheiro. Eu não estou com a gente. Eu quero vender o que é que é a gente enorme, o que é a gente enorme? O que é que é que é que é que é a gente enorme? O que é que é que é é? Eu sou uma pessoa muito agressiva, mas você pode fazer a forçação? Eu sou uma pessoa grande, mas você faz seu dinheiro? Você quer que uma pessoa pesa muito leve, entre vocês e essas pessoas corretas. Você pode comer, ser uma pessoa tão das. Portanto, você fica aqui também? Que você faz a gente aqui? Não é a culpa. Não é a culpa. Este país está em uma messa. É uma messa. Quando temos nossos líderes que estão nos lindos, nós temos nossos líderes que estão nos lindos. A casa se tornou uma espécieira. Nós temos nossos líderes que estão nos lindos nos lindos, nos lindos, nos lindos, nos lindos. Todos os países estão nos lindos. Eles estão nos lindos. Eles estão nos lindos. Eu sou um professor de primeira classe. Eles estudam os lindos. Olha minha vida. Eu estou aqui em Nigeria. Eu estou aqui em Nigeria. Eu estou aqui em Nigeria. O que está? Eu estou aqui em inglês. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Olha onde está. Você está indo com ele. Você está com ele. Eu sou uma pessoa de respeito. Eu estou aqui. Ele acaba de não iria repair. Não vou Pikachu. O que estava aqui em Nigeria. Fim se não понимаю. Vamos Não tem nada de nada, mas não tem nada de nada. minha vida. Eu vou pegar para a homilidade. Eu vou pegar uma olhada. Eu vou pegar uma olhada, ou vou pegar uma olhada. Mada, a gente vai me falar. Qual é a pessoa que você faz? A pessoa que gosta de saber isso, mas a pessoa que vem com isso. Mada, eu vou falar de uma coisa que você faz o que quiser. A pessoa vai te dar uma olhada. Você não vai me amar? Você está comendo a minha família? Sim, sim. Você está comendo a minha família? Você está comendo a minha família? Você está comendo a minha família? Sim, sim. Eu vou testar. O resultado é positivo. É positivo? Sim, é 3 meses. 3 meses? Sim. Você está comendo? Sim, sim. Muito obrigado. Muito obrigado. Vou dar o resultado. A mãe, você se conhece a minha família. A mãe, não tem uma família que está comendo. Você está comendo? Quem é? Você está comendo a minha família? Você está comendo a minha família? Você está comendo a minha família e eu vou falar a sua família. Ela está comendo pra fazer isso. A morte? Não, 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 não. Você diz que se ele está no secretário antes do que eu morro Não é assim que se morrer Mas a gente morrer Você quer que eu morrer! Eu estou mal! Eu não. Quem disse que eu morreria? Eu não sei fazer o quê você morreria! Eu não sei se morreria que eu morreria! Eu não sei se morreria! Eu não sei o que você morreria! Eu não sei morreria! Eu não sei morreria! Meu Deus! Eu estou falando isso com o meu amor de Deus! E você tem que morreria! É assim que não se acesse O que era para chorar? É impossível Eu já quero falar Eu não tenho que me dizer Eu não sou aquele pai Eu não sei Mas eu sempre sempre me digo Eu não sei Mas eu perdi-me Eu não costou Eu não sei Eu não sei Eu amei Eu estou com medo Eu estou com medo Eu estou com medo Eu estou fazendo Eu fiz minha vida Eu estou dizendo Eu estou н 영ando Eu estou fazendo Eu estou entendendo Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Mãe... O que é isso? Mãe, eu não vou fazer isso! Você está falando de mim. Você está falando de mim. Você está falando de mim. Mãe! Você está falando de mim, você está falando de mim. Mãe... Você está falando de mim. Mãe. Mãe eu itself esqueci. Eu nunca fiz a grappling com isso. Eu não consigo ter ele. Você pode? Eu tenho Steve'm pointu Se Christ some a conta. A gente vai virar uma corda lá! E não se torne o mar? Ou não se torne o mar. Eu te necessário não me pôr. Beboube! Eu te janei! É só que não me peda Então, eu te amo a minha bênção. E aí você vai? Que chassem do dia! Não, 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 não! Eu sou bem, eu mijo! Eu sou bem, eu mijo! Eu sou bem! Mavis Se, essas pessoas queriam servir. Isso mesmo? Se tiver alguém que eles fizeram fazer isso, eles acham que eles fizeram a sua empresa. Não. Você consegue fazer isso. Mas estamos aqui e a casa. Eles não conseguem fazer isso, mas... Você não consegue fazer isso com você. Você não consegue fazer isso com umaorcidade, mas você não consegue fazer isso em umaulanção, tem umabsulha. Você consegue fazer isso vivo. Se você não faz o que você faz, você vai ficar com a chave. Sim, sim. Então você vê que é um ex de Shade? Sim, Shade. Shade está aqui, você vai ficar com a chave? Sim. Essa é uma garota decente. Sim. Você vai ficar com a chave melhor? Sim. Eu, eu estou com a chave porque eu estou com a chave. Porque se você não tem a chave, eu estou com a chave. Você não tem a chave. Quanto? me so we need it walk of a real learning me actually oh and really got a man got me a t-shirt in a cellar john solo o bacacate a chance to bustle because it's getting out of hand email the like a white jackie amanda nobile ma man no be my daily Eu não sei se você entende, porque eles me perguntaram. Que eu sou eu? Você disse que eu sou eu, ele disse que eu sou eu. Ele disse que eu sou eu, e não sei, ele disse que eu sou eu. Não, não, não sei, ele disse que eu sou eu. Você está lá, o que eu sou eu, nós temos matrimonio, que eu sou eu, eu que me falo, eu estou com isso. Mas eu não sei se eu, eu estou com a matrimonio. Vamos lá, eu não sei, vamos lá. Não sei, não sei. Vamos lá, vamos lá. Mami 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 Docрист Ôdão Bám Você vai vir o seu respiro namorado aí этот homem O meu mestre掃 sem as uma tarefa Est報os para ocorres Que navegadora Quem apareceu aqui ? nesses respeito Você vai parar para comer Hum ecc 애paz Esse trei goza Baga por screams enemies Mas deuogravlcience Ele não resolve Ni a cara que isso Não queriam Essa sim Por que você tenha alguém sobre isso? Não, está falando. Você está falando, está falando! Você está falando! Eu quero dizer nada, porque não é? Eu deixo de deixar o aqui. Não, é isso mesmo. Eu deixo aqui! Gente, vocês. É isso mesmo com ela? Eles estão com a família? Eles estão com ela? Eles estão com ela? Eles tem a gente? Eles amo você. Isso mesmo. Isso é isso aí. Eles estão com a família? Eles são os que... Eles estão com as casas. Você está vendo isso? Você está vendo isso? Comece! Você está vendo isso? Oh, ok. Eu entendi! Você está vendo isso? Eu estou vendo isso. Quem tem você vendo isso? Quem tem eu vendo isso? Você todo o seu dinheiro para fazer isso? E não! Qual é a você? Qual é o quê? Seva fatirando? Qual é o quê? Seve a fazer isso? Você nunca pode falar. Eriste que está indo. Ele deve morar. Ele era. Ele disse o quê? Ele não ia muito antes. Eu fiz isso. Não acalhe isso, não acalhe também. Não acalhe isso. Ai vocês, esses tão fronho, velho? Olha aqui a gente. Ou não fica aqui. O quê que é isso? Aqui tem o que é a gente tem que desmaios. Não acontece com isso! O quê? O que é que é a gente tem que desmaios? É. Você não conhece o que é a gente aqui. A gente não conhece o que é isso. He nascer e será de se sentir a Deus Eu te ensinou Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Fiquei Eu te amo Bisjunto Passamos Eu te amo Amém. o que você achou o reino é um oh meu irmão Agora a gente fala que Jesus conhece o pastor. Ele diz que Jesus conhece e sangria. Ele diz que Jesus não conhece o que Jesus conhece. Ele diz que Jesus conhece ele. Ele diz que Jesus conhece as ilhas que ele verá. O que ele diz que Jesus tem de ser mais livre? Não, 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 não. Amém, amém, você é Jesus. Ele fala que Deus te abençoe. Ele fala que Deus te abençoe. Ele vai se lhe dar, e nós te abençoe. Amém. 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 O amor. Boa noite! E me oloron xia ou alayeto Por mim Che a ribiti ouro de imã miwa E inilekou E inu mea wadu Bugun koti A woi igbi sete igbi Ni igbatiron xia e fe fe okoy Adake jewo ke xalai E wadu oloron Eri anjo Mi orelenia ajo conkong Ti pi mo sofo eno Mi mi bi kongong Yato sinwik pe Mo sofo mami Bé yonche l lo yi oko Tonkwe Bé yonche mboko en lo Bé yonche eshe Bé yonche mmon Mbato kom Bakon ni mbasa ro Tóng le ju koko Mbobo Bopi mo basa nini E? Se você consegue me mostrar, você pode me mostrar como a gente. Sim, mãe. Você pode me mostrar como a gente, você pode me mostrar. Você tem a ver como a gente. Mamie. Como você consegue? Você está em uma família tão grande. Não é que você consegue ser mais difícil. Você consegue ter que ter que ter a vida entre as pessoas e pessoas. Você pode me mostrar para você, porque ela tem que ter que ter que fazer. Você pode ter que ser mais difícil, porque a gente tem que ter que ter a vida. eu falei que, vamos lá, que não nos vejo mas porque eles acabaram com isso, não nos vejo. Quando planta a gente時間 boa vez, não nos vemos aqui como o outro, nos vemos aqui mesmo. Que a gente se vê em risos da vida, que nem se vê em subservir. E se Heropilha. Ela precisa de lima e lima. Ela precisa de lima e lima. Ela precisa de lima. Isso. Jumim Raimie em todos os sentimentos. Com Nós terminamos como ela fazermos. Nós nós temos que ter uma chance de morrer. Nós passamos para os homens de mulher. Todos os homens são uma ilusão para ter que fazer. Todos os homens querem serão mesmo. Eles sabem que não estão no nome. Eles sejam que até a cidade estão no FL. Eles sabem que isso ainda se esqueçam de falar. Eu não quero viver em qualquer outra coisa para a sua casa. Eu não quero viver em qualquer coisa aí. Eu perdi-se Jesus. E o que eu quero dizer? Eu quero dizer isso mesmo. Ele está querendo viver em qualquer coisa. Foivendo nós agora que ficamos ali, porque nós estávamos 씨, às vezes nós estávamos mortos e voltamos a casa. Nós fomos loucados, nós simpamos morreria. Nós precisamos de mãe. Nós não estamos a transformadores da casa. Maria, ela está ! Ela está em casa que ela está cuidando. Ela está mortos! Nós estávamos a gravar a mama. Ela está na felicidade. Não deixe meu filho, não deixe meu filho. Não deixe meu filho. Não deixe meu filho. Não deixe meu filho. Oi. Eu só quero te falar, não deixe meu filho. Não deixe meu filho, não deixe minha. Vem mesmo a mãe. O que é isso? O que é isso? E aí E aí E aí E aí Tchau, pai. Tchau, pai. Tchau, pai. É um dia que vai ser mais forte. É um dia que vai ser mais forte. É um dia que vai ser mais forte, e eu não sei se vai ser mais forte. Eu posso ir para você, mas eu não me vou ficar. Eu não vou ficar tão forte. É? Eu vou te dar de novo para você e se mostrar para você. Ah. Eu vou te dar de novo. Ah ah. Mama? Você vai ficar com os meus amigos. Ah. Não fica de novo prazer em mim. Ah. Ah ah. Eu vou te dar de novo. Eu vou te dar de novo. BABÁ! Seu chefe de dente para fazer A! É o que você está fazendo! Eu estou fazendo isso! Isso é horrível! Eu estou fazendo isso! Eu estou fazendo isso! A BABÁ! Eu estou fazendo isso! Eu estou fazendo isso! Ah! Eu não sei que estou fazendo isso! A BABÁ! A BABÁ! Eu estou fazendo isso! Como você está fazendo isso? Eu estou aprendendo de drink de muito! Eu sou fazendo isso! Somos técnicos de義大 Eu estou fazendo isso! Vocês falaram de arru helping 謝謝 nossos homens! Ai, PABÁ! Você comecei de arru passa, vocês? Isso está! É o que eu estou fazendo! Seu braço業 para dizer que você nãoaga há ordens porque frequentemente é AFIX. Aqui vocêuuu. Agora eu tenho que cuidar seus amigos, mas alkoholha. Eu tenho da vontade Que si tira a mesma coisa. Não é minha casa? Ele diz que você vai ter a confiança. Eu sou aqui! Você está aqui! Ele está aqui! Você está aqui! Ele está aqui! Meu Deus! Meu Deus! Você não é nada mais nada. Aqui está ela. Ela se tornou com grandeza. Portanto, essa prática como ela, ela entrando em Londres e afirmando a gente de falta de waters. Diria que tinha muitos anos atrás. Você não quer saber como ele está aqui. Como você vai fazer? Você vai fazer isso. Você vai para o seu corpo e a sua vida. Você vai se afirar. Você vai se afirar. Você vai fazer isso. Você vai se afirar e ver a sua vida. Você vai se afirar. Você vai se afirar. A gente não vai morrer. É isso aí, gente. Então, a gente não vai morrer, não vai morrer. Não vai morrer a vida. A gente não vai morrer. Ah! Dê-me, meu pai. Dê-me, meu pai. Dê-me, meu pai. Meu pai. Que o meu pai é me mandou. Se você vai querer fazer algo como o pula Sheba, que ele está fazendo aia e tem que fazer com a minha vida. A gente tem você que a sua vida é muito bom? Você vai fazer uma é aia, aia? Aia, aia? Aia, aia aia aia, Ela, 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 não é. Ela, 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 ela. Ela, 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 ela. Aia, ela, 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 ela e ela. o fono ouro morro e logo a roloco 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 Mãe, meu nô, sã rã, Oni, eu sou da, Lá e, idô me. Na, tu, xé, ô, dê nô, Oti bebe bataketa jongo Iwa oti eba pesome Ue lebe no bossa koe folae Alain porosekidokidokidobato ya Amém.